Na terça-feira quero que você vagina Na terça-feira quero que você vagina Para eu te mostrar Que arte e censura não tem rima Para eu te mostrar Que arte e censura não tem rima Balancei o minhocão, sacudi o padeirão Cabeção de espirocão Muitos anos de bagaça, catuaba e cachaça Me tornaram quem eu sou Balancei o minhocão, sacudi o padeirão Cabeção de espirocão Muitos anos de bagaça, catuaba e cachaça Me tornaram quem eu sou E quem sou eu? Uma gotinha no oceano Quem é você? O meu peguete desse ano E quem sou eu? Uma gotinha no oceano Quem é você? O meu peguete desse ano O meu peguete é o crush da jurema Agora vai ficar gostoso Vamos fazer um triângulo amoroso A minha é roxa, a sua é amarela Gina, 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 deitar um beijo nela A minha é roxa, a minha é roxa, a minha é roxa, a sua é amarela Gina, 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 deitar um beijo nela Na terça-feira Na terça-feira quero que você vagina Na terça-feira quero que você vagina Para eu te mostrar Que arte e censura não tem rima Para eu te mostrar Que arte e censura não tem rima Na terça-feira quero que você vagina Na terça-feira quero que você vagina Para eu te mostrar Que arte e censura não tem rima Para eu te mostrar Que arte e censura não tem rima Baloncei o minhocão Sacudei o pateirão Travessando este ano Gugina, chega Muitos anos de bagaça Catuava e cachaça Me tornaram quem eu sou Baloncei o minhocão Sacudei o pateirão Cabeçando o espinopou Gugina, chega Muitos anos de bagaça Catuava e cachaça Me tornaram quem eu sou E quem sou eu? Uma gotinha no oceano Quem é você? O meu peguete nesse ano E quem sou eu? Uma gotinha no oceano Quem é você? O meu peguete nesse ano Tá aqui dilema O meu peguete é o crush da Jurema Agora vai ficar gostoso Vamos fazer um triângulo amoroso Tchua, tchua, tchua Tchua, tchua, tchua Tchua, tchua Tchua, tchua Seu Tupinambá Quando vem na aldeia Ele traz na cinta Uma cobra coral Seu Tupinambá, quando vem na aldeia Ele traz na cinta uma cobra coral